Segunda parte de comunhão, o que é? É comunhão com os perdidos, que é o que? Salvação em massa. Ó, quanto mais avivado você tá, menos você tem medo dos não salvos. Você conversa com todo mundo, você conversa com gente de outra religião, você conversa com gente sem religião, você abraça e beija, na faculdade você não fica isolado num canto, ai, olha aí, ai, essas pessoas pensam diferente, não, você vai lá e beija eles, por quê? É maior o que tá em você do que aquele que tá no mundo. É, você senta, debate na boa, ora, ri, mostra que você é uma pessoa diferente, e você sabe o que é avivamento? Você começa a ganhá-los, até mais pelo seu jeito do que pelas suas palavras. Você começa a conquistá-los, ia mostrar pra eles assim, ó, olha aqui a graça de um servidor de Jesus, olha. Olha o que você tá perdendo, ó. Viu? Você podia ser como eu, mas você não quer, você não coopera. Você tá desse jeito aí, salvação em massa. O que é que o texto que eu li diz? Que as pessoas iam sendo salvas aos milhares. Isso é, isso é, é comunhão com eles. Eu me lembro que lá em Israel eu tive uma experiência bacana, eu sentei na mesa, era eu, um judeu praticante e um muçulmano praticante. Era o guia e o motorista. Era o motorista Hassan, o menino, o judeu lá, Ari e eu. Mas praticante, eu praticante, os dois praticantes. E o assunto, Jesus. Eu fui, até fazer o assunto ser o que eu queria. Vamos falar de futebol. Um assunto besta. Aí, coisa que falar de Jesus? Aí, a gente ficou conversando sobre Jesus. E eu fui mostrando para eles Jesus de uma forma diferente. Sabe quando você levanta da mesa e você sente que você plantou uma dúvida dentro? E aquele cara assim, ai, pra que que ele falou isso aqui comigo? Sabe aquela coisa assim, eu queria saber mais. Servivamento. Não é nós aqui encastelados dentro da igreja, olhando para o mundo e falamos, sai demônio, sai espírito ruim. Ai, você não é, sai. Terceira coisa que é comunhão. Comunhão é... O resgate do conceito de família. Sem forçação de barra. É o fim do individualismo. É a celebração do outro. Avivamento. É você conseguir olhar para outra pessoa e não pensar nos defeitos dela em primeira mão. É celebrar o outro. É você amar as pessoas. É olhar para alguém que não tem nada de amável. e dizer para ela assim, menina, seu cabelo está bonito. Ai dentro de você, você sabe que é só o cabelo. Mas, você conseguiu falar algo bom. Sabe quem é uma pessoa avivada? É quem consegue amar as outras independente dos defeitos delas. É olhar e falar assim, eu te curto porque o outro pouco tempo atrás eu era desse jeito, só que eu era pior. É você conseguir servir gente que não merece. Servivamento. É você cuidar de gente simples. Sabia que humildade é aquilo que você faz com gente que não pode te dar nada? É o seu relacionamento diante de um trocador diante de um garçom diante de uma faxineira, uma diarista o como você trata uma pessoa que não tem nada aparentemente para te dar e isso fala de avivamento avivamento não é se aproximar só dos ricos não e dos não é você amar todo mundo olhar para todo mundo e desejar o bem e ser alguém diferente resgatar o conceito de família a igreja não é um lugar onde o ministério tal vai crescer aí o outro ministério tal vai brigar com o ministério tal para ver quem não é uma família nós somos uma família a gente tem que cuidar um do outro quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? nós vamos morar no céu juntos quando a gente pensa assim eu vou morar no céu com esse pessoal aqui aí você pensa diferente aí você começa a agir diferente comunhão segunda coisa que é avivamento é comunhão quebra o isolamento quebra a falsidade hoje é um tanto de gente decepcionada com a igreja aí encontra pastor encontra igreja padre senhor e por dentro assim ai não quero nada com a igreja eu já decepcionei demais sabe que eu fico triste com essas pessoas? nunca se decepcionam com o shopping nunca decepcionam com o canal de televisão nunca decepcionam com nada eu me lembro que uma vez eu fui no shopping eu comprei uma coisa numa loja e eu falei assim se der errado essa coisa aqui eu vou voltar aqui eu voltei gente porque deu errado era uma piscininha de dois mil litros a piscininha estourou eu falei assim quero que troca foi no dia seguinte ele falou assim não senhor a gente não vamos estar podendo trocar senhor porque eu não sei porque diabo que é só conversa desse jeito eu falei assim eu nunca vou voltar aqui nesse demônio dessa loja que vocês falaram comigo gente eu sem vergonha já não voltei lá umas cinco vezes pode te lembrar eu estou doido para falar o nome da loja aqui aí a gente chega num culto qualquer coisa ai não ai não ai não não ai não não você não está vivendo no avivamento a comunhão o texto diz que o povo ficava junto o tempo todo andava junto comia junto no templo e nas casas o tempo inteiro junto Deus está vendo ou seja o povo te mandando mensagem ou seja online e não responde e ai você responde ai o que é que foi terceira coisa que é avivamento o partir do pão o que é partir do pão gente três coisas primeira eu posso dividir porque Deus me abençoou quem aqui tem alguma coisa para dar porque Deus te abençoou uma pergunta que eu faço para mim pelo menos uma vez por semana é quando eu entro olho meu guarda roupa lá e falo assim tem alguma coisa aqui Jesus que eu tenho que dar para alguém toda semana eu cato alguma coisa lá e eu dou alguma coisa e por que? porque aqueles tênis não são meus aquela roupa não é minha e a coisa mais gostosa do mundo não é você usar uma roupa nova é você ver alguém usando gente um dia eu dei uma roupa para um rapaz e ai um amigo dele veio me contar que ele falou para mim que era a melhor roupa que ele já tinha usado na vida uma roupa que para mim já não sabe o que é que aquilo provocou em mim eu falei assim meu Deus tem coisa dentro do meu guarda roupa que pode ser o melhor dos outros e eu estou aqui chorando ah não o partir do pão eu posso dar porque Deus me abençoou pode ser que ele tenha te abençoado pouco então você vai ajudar pouco mas alguma coisa você vai fazer ai eu gosto mais gostoso do mundo eu vou assim olhar para alguém e falar assim eu consegui ajudar alguém eu não estou só pensando em mim o que mais é o partir do pão é eu não posso ver alguém passando falta sem fazer alguma coisa avivamento é isso também você olha alguém sofrendo aconteceu comigo essa semana eu passei perto de uma pessoa eu desconfiei que ela estava chorando aí fiz o que eu tinha que fazer e fui aí quando eu cheguei lá em outro lugar foi assim ai meu Deus do céu ai voltei lá deixa eu te falar você está chorando 100% das vezes está gente as pessoas estão tudo chorando eu falei olha eu já chorei muito eu quero orar com você fica firme não desanima não aí falei uns dois motivos lá para a pessoa não desanimar eu orei com ela ai eu não ouvi ela parar de chorar a pessoa continuou chorando mas sabe quando você você podia eu podia pensar assim mas quando eu estou chorando quem vem falar isso comigo quem sabe você está aqui hoje no modo receber quem está cuidando de mim? ninguém quem está me dando pão? ninguém sabe o que é o bonito? é você não ter e dar o partido pão agora é a hora do milagre gente agora que o Brasil está mal porque o nosso país vai prosperar eu vou ver esse país prosperar eu não aguento mais as pessoas me convidarem para mudar para o exterior que eu cheguei dos Estados Unidos agora toda hora o povo é assim ó você ainda está aqui por causa de que? você ainda está no Brasil por causa de que? eu falo assim eu gosto de uma confusão eu gosto de calor eu gosto do povo suado eu gosto de todo mundo pedindo as coisas eu gosto fila eu gosto hoje o que você fizer por alguém aqui gente está valendo mas vai chegar o dia que esse país vai estar tão próspero que vai ser difícil até ajudar cheguei agora dos Estados Unidos você der alguma coisa para o outro lá a pessoa fala assim para que? eu tenho dinheiro sou mendigo não sou muito para lá Estados Unidos gente se o mundo acabar hoje Estados Unidos acaba daqui a 50 anos eu falei com um amigo meu a coisa mais linda é uma pessoa nunca ter ido na América porque você volta indignado com esse país aqui volta indignado como que um país que tem neve furacão um monte de coisa lá e eles estão tantos anos à frente da gente e era para a gente estar tão melhor mas você sabe o que é isso aqui? é um cenário favorável para a gente distribuir o pão para a gente sei lá você não tem nada para dar dá um abraço dá uma oração manda uma mensagem será que vai gastar as letrinhas na tela? manda um versículo não desanima não Jesus chorou também pá manda vamos para a igreja vai ter festa quarta e última coisa que é avivamento as orações porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos a comunhão a partir do pão e as orações o que é oração? primeiro um novo relacionamento com o Espírito Santo quem quer cada vez mais um novo relacionamento com o Espírito Santo? deixa eu te falar você precisa se tornar amigo do Espírito de Deus se você não estiver cheio dele de alguma coisa você vai estar cheio e eu vou falar mais quem não se encher do Espírito Santo não vai parar de encher as pessoas sabe por que as pessoas estão chatas? já falei isso aqui cem vezes esvaziamento do Espírito Santo é o causador número um de chatice as pessoas quando estão cheias do Espírito Santo elas param de ser chatas eu conheço gente linda 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 deuses gregos homens e mulheres assim que você chega perto você fala assim eu quero morrer de tão lindo que eles são mas quando eles abrem a boca a áurea deles a atmosfera que eles carregam é tão horrorosa que você fala assim ah é só isso que eles têm eles têm que ser lindo mesmo porque a vida deles é um pavor é um terror mas eu conheço gente ai meu Deus do céu a pessoa parece que está do avesso de tão feia que é eu estou me lembrando de um amigo meu aqui da outra cidade pensa o menino parece que eles pegaram essa guitarra e foram na cara dele assim mas o Espírito Santo te coloca bonito você acredita que amigo meu já olhou pra mim e falou assim eu não sei não casa não eu quando era solteiro um amigo não casa não eu falei por quê porque se você casar você vai se reproduzir e você é feio demais pra vai pro inferno menino do inferno olha o que ele fez comigo você se enche do Espírito Santo você começa até a partir o cabelo pro lado certo a roupa você começa a falar é o S no final das palavras você começa a abrir porta você vai desarmando essa bomba que você é essa pessoa chata que fica o tempo não porque você tem um relacionamento com o Espírito Santo e ele começa a te acalmar de dentro pra fora não é uma mulher que vai resolver a sua vida não é um homem que vai te acalmar não é uma transa não é uma viagem pra Disney é o doce 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 Espírito de Jesus segunda coisa oração significa restauração da busca diária sabe o que é avivamento é todo de o mundo caindo você fala senhor mundo tá caindo amor dá licença aqui que eu vou ali orar e ler minha bíblia morre tá pode morrer Deus abençoe senhor tô aqui ó tá todo mundo suicidando ali mas falar com o senhor eu vou ler aí você cai em genealogia fulano gera fulano vamos orar pai meu Deus seu que sono um dia eu acabei de buscar a Deus assim no meu quarto de oração com muito sono li a bíblia não entendi nada e orei não lembro nada no final eu falei assim Deus hoje foi ruim sabe o que o senhor falou pra mim filho sabe o que conta pra mim é você não aceitar ir lá pra fora fazer tudo sem antes passar aqui pra mim você insiste nos passeios comigo eu sei que muita coisa na minha vida não teria acontecido minha mulher meus filhos estão sentados ali eles sabem se nos dias que eu tava nos Estados Unidos agora eu li minha bíblia ou não se eu orei ou não você consegue orar ler a bíblia podendo ir pra Disney com um monte de gente te convidando pra fazer um monte de coisa qual é o tanto que a sua busca diária tem de importância pra você ou tudo você rifa pra Jesus não eu tenho alguma coisa pra fazer importante Deus entende se eu te falar se eu te falar que ele não entende se eu te falar que evangelizar não é tão importante quanto buscar ele se eu te falar que vim pro culto aqui ai nós temos que ter ressuscitado a nossa busca diária isso é avivamento avivamento é buscar com sono é buscar com raiva é buscar sem entender é buscar em coma Jesus estou em coma eu estou aqui você não consegue orar você começa a cantar esses dias minha mulher falou comigo eu estou cantando melhor falei Jesus eu não estou entendendo o Davi aí fala mãe mãe não canta não canta não canta não e ela canta gritando sabe o que é isso é uma mulher avivada eu pergunto pra você mulher que está aqui gente minha mulher ela fica filmando as plantas e cantando e orando e eu nasci pra levar a glória de Deus eu dei muita sorte pra mim isso é avivamento avivamento não é aquela pessoa assim sabe eu estou sentindo um peso no ar sabe ghostbuster parece caça demônio não isso não é avivamento não avivamento é você ver com a ótica de Deus é você curtir um passarinho voar é você ver o formato da nuvem no céu e fala olha lá Jesus está com o formato não sei de que que é mas é que bonito avivamento é uma planta essa mulher gente é tudo planta lá em casa a gente brinca que é as plantas depois a Emily e o Davi será que você é uma pessoa avivada? você consegue curtir nada? você consegue celebrar a Deus sem telefonema com boa notícia nenhuma você consegue olhar pra ele e fazer assim você consegue? ou tem que ter uma boa notícia? deixa eu te dar a boa notícia já veio ele morreu e ressuscitou e ele está aqui hoje pra poder mudar a minha história sua história nossa vida e nos dá um avivamento e último oração é o sobrenatural milagre quem está querendo ver milagre aqui gente? eu estou querendo ver milagre eu não quero mais orar e terminar a oração não eu quero que antes a minha oração acabar as pessoas falam assim eu estou ouvindo eu voltei a ver pastor do céu minha perna voltou um grande pregador Smith Wigglesworth 130 anos atrás sabe o que ele falou? um dia no culto ele começava o culto sempre assim pra provar que Jesus está aqui primeiro que levantar a mão com alguma doença vai ser curado todo culto não tinha paz do senhor ou paz da senhora não Smith Wigglesworth procura no Google sabe o que ele fez? um homem sem perna levantou a mão ele falou recebe essas pernas e continua o culto porque ele também não dava moral pra nada avivamento gente é quando a bênção não mexe com você avivamento é quando você não troca Deus por nada que ele te dá avivamento é quando você continua chocado com Jesus e o carro é só legal a esposa é só legal a festa é só legal o tênis é só legal mas ele não avivamento é você se perder de amor por ele o homem criou perna a gente no meio do culto e corria 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 aí o repórter do jornal de São Francisco perguntou pra ele por que o senhor não fica emocionado ele falou assim isso é a vida cristã normal eu não entenderia se não aparecesse as pernas eu quero ver o sobrenatural isso é milagre também isso é avivamento também quem crê nisso? deixa eu dizer pra você uma coisa nessa noite Deus quer fazer algo diferente aqui na nossa história mas eu quero encerrar com essas três palavras que começam o verso 41 eles se dedicavam fala comigo eles se dedicavam não é só o ensino dos apóstolos comunhão o partido pão e as orações eles se dedicavam todo dia ensino dos apóstolos todo dia orações todo dia comunhão e todo dia o partido pão isso é avivamento sabe o que é avivamento? é não viver uma semana de poder depois da conferência do Espírito Santo não que aí é fácil é obrigação sabe o que é avivamento? não é ir pra uma vigília da juventude com a pastora Joyce e sair cheio de... isso é obrigação sua sair avivamento é nada tá dando bom tá tudo complicado mas você continua se dedicando continua se dedicando continua se dedicando eu declaro que hoje hoje foi o dia mais frio espiritualmente na minha vida e na sua vida até hoje porque daqui pra frente nós só vamos viver avivamento em cima de avivamento reavivamento em cima de reavivamento mas você sabe o que é que o Espírito de Jesus falou comigo no início do culto aqui diga pra eles que muitos aqui não precisam de reavivamento não precisam de avivamento porque nunca tiveram nunca tiveram e outros precisam de reavivamento porque você olha pra trás e lembra ai eu lembro de tanta coisa mas eu quero muito mais eu quero muito mais